Dizem que o seu coração voa mais que a... É porque agora eu tô mesmo em um estudo de rádio, né? Mulher, é o score que eu uso pra jogar videogame, aí eu tô usando hoje, porque hoje o tema vai ser você. Você que tá aí em casa. Bom dia, menino que assiste meu canal. Mulher, hoje nós estamos aqui, mais uma vez, volta o cão arrependido para falar sobre dates, encontros, chamegos, esquemas que deram errado. E eu tô aqui com uma lista no Instagram que eu criei só pra isso, tem 78 mensagens, eu vou ler bem 1 em 5, 6. É bom que vai ficar já pra próxima parte, a outra versão do vídeo, eu já tenho aqui os relatos, porque eu não li os relatos. Eu deixei pra ler aqui em cima da hora com vocês. Então, tô aqui, mulher, com as 78 pedidos de mensagens de pessoas que não vão se identificar, claro. Até porque hoje a gente tá aqui pra falar dos outros, falar de chamegos, falar de paixão. Diz que vai, diz que vem, de querer, não querer bem. É namoro ou amizade. Diz pra mim, meu bem. Manda a mensagem aqui pra gente que a gente vai tá lendo. Já vou começar aqui com um relato de uma pessoinha, um homem, que mandou pra mim e mandou dizendo assim. Uma vez eu fui ficar com o cara e acabei servindo de terapeuta para ele. Foi assim, a gente tava um tempo se falando por um aplicativo e tudo mais e marcamos de nos encontrar. Até aí, beleza, se encontramos e fomos pro motel. Aí eu pensei, é hoje que a gente chacoalha a moita. Mas eu já tô aprendendo expressões aqui com vocês. Chegamos no quarto e tal, começou a pegação, só que aí ele falou que precisava ir no banheiro e foi. Quando ele voltou, eu fiz uma pergunta relacionada pra ele sobre o curso dele na faculdade, que era de psicologia. E ele começou a falar e não parou mais. Começou pelo curso, depois foi pro emprego, depois foi pra família e quando a gente viu, era hora de ir embora do quarto e não rolou nada. E o pior é que só ele falou mesmo. E eu fiquei só ouvindo e fazendo cara de paisagem. Pensei comigo que depois desse date, se nada der certo, eu já se viro terapeuta. Porque eu já tenho uma chance. Mas não fala meu nome não, porque ele te acompanha também. E a gente é amigo. Eita putaria. Mas aí ele tá escutando aqui, meu amor. Ele escutando aqui esse vídeo e vai saber que foi ele. Não tem vergonha não. Tu ia pro motel, pagar lá, vamos dizer, 80 reais, pra ficar conversando com o menino, que vai ser pra praça. Ele vai ficar puto sem saber que esse foi pro YouTube. Foi, foi. Aí, terminou. Pelo aprender a tá deixando de conversar com os outros. Porque quando a gente vai comer feijão, vai comer feijão. Não é pra tá lambendo sorvete. Essa foi a expressão que eu inventei agora. E você entenda, se você não entendeu, o problema é seu. Essa aqui, mais um, agora é uma menininha que mandou uma mensagem aqui pra gente. Max, há uns dois meses eu tive meu primeiro encontro do Tinder com um menino que eu conversava há mais de um mês. Fomos no barzinho, cheguei lá, ele era lindo. Eu tava muito nervosa e ele também. Porque era o nosso primeiro date no aplicativo de ambos. Enfim, o date foi muito fofo. Pegamos o Uber e o carro me deixou na casa primeiro. A gente deu um beijo no carro. E quando eu tava saindo do carro, eu desci a ladeira da garagem da minha casa e caí igual a batata. Na frente do menino. Me ralei toda. Não sabia o que fazer. Fiquei com cara de besta e o menino viu o joelho na carne viva. Uma semana depois, o menino me largou. O menino é assim. Era Deus mostrando pra tu que aquele menino não era pra tu. Porque ele dizia assim, não, ela não vai beijar. Quando ela beijou, a energia dos cosmos, do universo, e te empurrou. Pra tu poder aprender a se levantar e dar a volta por cima. E o não, a gente já tem. Agora a gente vai atrás da humilhação. Depois da humilhação dessa, com certeza quando ele terminou, tu achou que foi bom. Porque aí ele já não ia mais lembrar dessa humilhação que passou. Mulher, você tá me lembrando uma história? Não tem nada a ver com o date. Mas eu vou contar do mesmo jeito que o canal é meu. Mulher, eu fui fazer uma entrevista de emprego com 18 anos. Lá no Crato, o bichinho. Já contei essa história no YouTube. Vou contar de novo. E aí era um estúdio de audiovisual lá do menino. Aí um monte de homem, eu lá sentado, tímido. E aquelas cadeiras, não tem aquelas cadeiras antigas? Que era da Brahma, das contas, não sei o que que foi. Que é de fé, que abre e fecha, né? Cadeira de bar. Era uma cadeira dessa. Aí ele senta aqui pra eu lhe entrevistar, pra saber se você vai trabalhar. E eu, só eu de menino velho, lá de adolescente. E o resto era tudo os homens. Já 30, 40 anos, eu de guiche, Maria. Quando eu me sentei na cadeira pra falar com o homem no escritório, que eu puxei a cadeira. A pressa da cadeira foi pra no meu dedo. Quando ferrou meu dedo, meus olhos encheram d'água. Minha boca chega a treminha. Aí o homem olhou pra mim e ferrou. O que foi? Aí eu peguei isso assim. Não. Cadeira aqui. E pressou meu dedo, olha. E essa unha já preta. Cadeira aqui, mulher. Pressou meu dedo e amassou aqui minha unha. Tá doendo não? Eu digo, tá nada. E por detor, grito. Eu digo, o corpo é você passar uma situação esparafatosa, né? A senhora a gente engole dor. Porque a humilhação é tão grande que a gente não sente nem dor. Era isso mesmo que eu quero. É verdade esse pilhete. Só isso que eu queria contar. Aqui um outro relato. Um homem. Olá, Max. Bom dia. Rapaz, foi forte. Só de eu lembrar, eu já dou risada. Max, tinha um carinha que eu já paquerava com ele. Há um bom tempo pelas redes sociais. Seguia e perseguia. Seguia e perseguia a pessoa, viu? Até aí tudo bem. Criei um Close Friends. Que pra quem não sabe o que é Close Friends, é aquela função dos stories. Que você compartilha só com algumas pessoas que lhe seguem. Que é como se fossem os amigos íntimos. E só joguei... Criei um Close Friends que tinha só ele mesmo. Então tipo assim, só ele ia ver os stories dessa pessoa. Jogava em direta e direta também. Até fisguei a vítima. Pois bem, marcamos um encontro na Praia dos Crush em Fortaleza. E lá estávamos conversando e tudo bem. Eu já morto empolgado quando do nada sinto um suor diferente descer da nuca até o final das costas. Amado, foi um suor diferente. Cheguei a ouvir tudo branco. Dali em diante, não consegui mais ouvir e compreender nada que acontecia ao meu redor. Eu só pensava. Vou até o mar e cago lá. Não. Uma ruim história de bosta. Não. Não. Já me arrepiei todinho. Ainda vai cagar no mar. Vendo a orinha manjar. Dizer assim, não quero ensinar, menina. E jogar o toleto de bosta nos pés dele. Sim, eu não vou contar aqui, meu Deus. Já me perdi. Ou vou até um hotel da Orla. Ele pensando, né? Se ia cagar no mar ou se ia no hotel. Talvez a opção do hotel fosse a melhor de fato. Só que a distância que eu tinha que correr. Entre a faixa de areia. Atravessar a rua. Entrar no hotel com o cara de quem estava hospedado. E de quem precisava cagar. Talvez essa fosse a maior dificuldade. Agora, tentar fazer isso com o perigo na porta da saída. Aí é complicado. É porque realmente tudo que se cagando é mais difícil. Até atravessar a rua. Enfim, não sei como eu disse o rapaz. Mas falei, cara, eu tenho muito que ir ali nesse hotel resolver um probleminha e sair. O que ele ia pensar, isso eu resolvia depois. Aí começou a saga do percurso que levaria a ter por dois minutos no máximo. Porque é o que parece que é o mais longe, né? Eu fiz quase dez. Porque eu tinha o fato da respiração. E tinha que controlar. E o pior, o sol de quase 40 graus de fortaleza. Meu amigo, eu respirava e suava e parava. Foi fortíssimo. Só o Max que imagina eu fazendo isso. Imaginou, né? Mulher rata, eu imagino. Desde quando tu falou cagar. A palavra cagar, eu imaginei todas as cenas. Vou já entrar no teu perfil pra ver tua cara. Pra eu não esquecer mais nunca dessa pressa parada. Agora, imagina a pessoa vendo tudo isso sem entender nada. Porque foi o que aconteceu. O rapaz só olhando tudo, aquilo da areia, sem entender nada. Pois bem, eu cheguei no hotel. Eu já tinha andado no hotel. E eu sabia que lá tinha um banheiro próximo à recepção. Aí eu comecei a relaxar. E detalhe, eu estava de sunga. Um passo em falso. Eu já sabia o que acontecia. Porque aquela bonita frase. Por mais que eu ande no Vale da Morte, eu não temerei mal algum. Mas aqui você tinha que ter temido mesmo. Porque aqui, meu filho, só Deus. E Deus ainda dizia assim. Meu filho, eu criei o corpo humano com as limitações. Milagre assim a gente não faz não. Você foi aí se cagando? Por que que isso? Ele mandou comer aquele pastel velho de ontem. Aí eu comecei a pensar. E se tiver alguém usando o banheiro? Se tiver em manutenção? Se tivesse sido demolido? E se o banheiro não existiu? Meu Deus. Lógico que o banheiro estava lá. Então eu peguei na maçanete o que aconteceu. Exatamente. Ele abriu. Amém. Tudo resolvido. Me acalmei. Saí. E quando cheguei na hora, o rapaz estava sem meio que entender nada. Eu dei um queixo, que acho que foi demais para ele naquele dia. Ele disse que alguém tinha ligado e ele precisava ir. Saímos e foi isso. Eu perdi o movimento com o boy naquele dia por causa do andor de barriga. Mas depois do tempo passou e ficamos em outra ocasião. Mas nunca contei para ele o que aconteceu naquele dia. Se bem que acho que nem precisou. É até porque se você tivesse ido fazer outra coisa com essa pessoa aí, ela ia ter sentido o cheiro da bosta interrompida. Porque a bosta fica que nem cigarro. Não tem que dar uma pessoa fuma. Que ela volta depois de ter fumado. O cigarro está no corpo dela o cheiro. Aí quem fuma não sente não. Mas quem não fuma sente o cheiro do cigarro. Agora imagina isso com bosta. É do mesmo jeito. Agora é a mulher. Fui almoçar com um rapaz e pedi suco de laranja. Após o almoço ele me convidou para irmos ao cinema. Aceitei e começou a me dar vontade de cagar. O povo parece que é assim esse vídeo de gay. Manda aí dates que não deram certo. O povo entende assim. Manda aí história de bosta. Que eu vou mudar esse vídeo aqui para história de bosta. Porque não é possível. Ô povo mulher. Menina. Ô. O povo assiste meu vídeo almoçando. Aí eu vou ter que botar um aviso antes. Tem bosta. Aí o povo assiste almoçando mesmo, gente. Ô putaria, mulher. A distância de onde almoçamos para o shopping do cinema. Era uns 35 quilômetros. Fui soltando um spoon até lá. E comecei a fazer cocô nas calças. Isso era com um homem dentro do carro. Um encontro teu. Tu foi peidando. Porque o peido pré-bosta é um peido pude. Não é aquele peidozinho gás. O preido pré-bosta dizendo assim. É o corpo humano tentando. Gásificar a bosta. Porque se ela não está saindo física, ela vai sair menos agasificada pelos ares. E aí eu terminei a canaia e amarrar a história agora com esse exemplo que eu dei. Chegando no shopping, fui direto ao banheiro. Demorei um tempão no banheiro. Entramos no cinema. Assistemos o filme e ele me trouxe para casa e não rolou nenhum beijo. Fiquei com medo de ter ficado com fedor de bosta. O boy sumiu. Você tá rapode. Você na certa tá rapode. Ô putaria, mulher. Ô putaria que esse povo me envia. Mulher, com certeza tu tava pô da bosta. Porque tu foi peidão na viagem todinha. E quando chegou no cinema, tu concretizou. Se esse homem não entendeu que tu tava se cagando, é porque ele tava muito pra lá do baguio daqui nem tu. Ô coitada de tu. Ô mulher. Mais um date aqui de um rapaz. Seguinte. Conheci um boy pelo Tinder. Só os boys que conhecem os outros pelos aplicativos aqui. Moramos 400 quilômetros de distância de um do outro. Aí aquela coisa que é tipo assim. Você mora numa cidade. Não sei se é o caso da sua. Deixa eu ver onde é quem mora aqui. Não diz. Porque poderia ser a capital, né? Mas vou supor que é a cidade interior. Porque 400 quilômetros me enfia. É muita vontade. Decorrendo o risco de você chegar e a pessoa não valer nada. Aí o preço da gasolina que tá hoje. Eu tá com... Não, eu nem ia. Ficamos naquele clima de apaixonadinhos. Na época eu ainda era estudante. Só trabalhava e matava nas aulas. Um belo dia tive a oportunidade de ir à cidade do boy. Porém, não querendo fazer feio. De cara eu resolvo o melhor... Eu reservo o melhor hotel. Que tem na cidade três ou quatro estrelas. Sabe mais não. Nos encontramos e ele foi ao hotel. Tomamos um café da manhã juntos. Ele faltou o trabalho pra passar o dia comigo. Ficamos só nos beijinhos e na mão boba. Pois eu queria ser romântico. Durante a noite resolvi levar o boy para um restaurante fino da cidade. E é porque era estudante, né? E assim foi feito. Levei e pouco antes de começarmos a jantar, o telefone dele toca. Pausa dramática para o suspense. Era uma amiga dele informando que o ex... Ex de quatro semanas. Então, pro tempo. Já era... Já tava falando com ele. Tendo esse menino aí, eu acho, né? Havia falecido num acidente de carro. Misericórdia. Resumo da ópera todinha. O boy chorando pelo falecido. Eu sem saber o que fazer. Ele programando de ir pro funeral. E eu... E eu jogado a pagode. Pois o defunto conseguiu me roubar o boy, mulher. Que horror. Nem quis saber de ficar mais na cidade. Pois me oferecia a dar companhia a ele num momento de tristeza. Mas fui totalmente ignorado. Nem fiquei minhas diárias do hotel. Belíssimo que já havia pago. Sem reembolso. Vim embora e nunca mais nos falamos. Não que eu julgo o defunto. Mas o pior deito da vida foi esse. Perdi pro defunto. Mulher. Pra me animar, você tem mais que a obrigação de me dar uma vaia agora. Pra eu sorrir de novo. Porque lembrei disso e fiquei puta da vida. Se eu fosse trocado por um vivo, menino. Mas olha. Listen. Mas... Ele botou, deixei. Nunca mais eu saio de casa pra encontrar ninguém. Se quiserem que venha até aqui. Porque se alguém morrer, preciso nem voltar pra casa. Pois aqui já estou. Um cheiro, Max. E quero suas lives logo. Ei, menina. Esse relato um deito é ruim. Meu filho, pois ó. Uma vaia pra você. Porque... Isso daí é pra você aprender. Vamos comigo. A não ficar querendo impressionar os outros com coisa que a gente não é. A gente tem que ser o que a gente é. Porque se a gente não for o que a gente é, a gente é quem? Ninguém. Entendeu? Então, tipo assim. Quem quiser lhe ver, que vai atrás de você. Porque você não se achou no lixo. Vamos agora a um relatozinho. Adolescente. Tinejo. Ao longo dos meus 17 anos, na praia, conheci um gato que tinha uma picape. Papo vai, papo vem. Fomos para o carro. Mas rola, rola. Só nos beijos. Uns mais quentes que os outros. Aí, do nada, uma pancada no vidro. Era o guarda batendo. Pedindo para a gente abrir. Sair do carro. Saímos com aquela cara amassada. Uma vergonha. O guarda pediu nossos documentos. Entregamos. Eles nos dão umas broncas. E nos liberou. Nisso já tinha acabado todo o clima. Quando olho minha calça jeans, toda melecada. Isso é porque ela estava chupando um sorvete. Que ela não botou aqui, viu? Estava chupando um sorvete. Dei um grito com o boy. Falei. Pô, tu jogou sorvete na minha roupa? Meu Deus, onde é que eu fui parar na minha vida? Na minha cabeça, não entendi muito bem. Pois estávamos vestidos. Aí ele, tu é louca? Não aconteceu nada aqui, não. E eu passei a mão naquela meleca. Cheirei. Cheiro de uva. Aí lembrei. Tinha uns babalô de uva no bolso. Aí não era o sorvete. Era babalô de uva. E no ralo e rola acabaram estourando. Claro que o boy deu tchau e nunca mais voltou. Menina, que história coisada. Outra com um negócio pura uva. Mulher, a tua sorte. É que eu sou uma pessoa infanto-juvenil. Viu? E eu falo só de sorvete aqui. Eu sou uma pessoa fitness. Porque se eu fosse outra pessoa... Tu vai ouvir o que eu ia dizer nesse teu relato, viu? Ô putaria. Vamos aqui, mais um. Rapaz, mandou aqui pra gente mais um date. Max, meu date quase acabou numa tragédia. Eu falo o seguinte. Ou é bosta ou é defunto. Bora, bosta. Saí com minha crush para a praia. Ficamos na areia conversando e tal. Até que resolvemos dar um mergulho no mar. O que a gente não esperava era a força da correnteza tava puxando a gente pro fundo. E pra piorar, ela não sabia nadar. Então tive que forçar pra voltar e ainda puxá-la junto comigo pra gente não se afogar. Depois de um minuto tentando que parecia uma hora e vendo que eu não saía do lugar, eu já tava desistindo de fazer força e olhava pra praia pra dar algum sinal caso alguém nos visse. Menino, isso é sério. Mas aí eu agarrei ela, fiz força nas pernas contra as correntezas, pulei, andei, nadei, até que conseguimos voltar pra parte mais rasa e saímos andando pleníssimos. Como se não estivéssemos à beira da morte, mas sem fôlego nenhum. Conclusão, estamos juntos há quase cinco anos e casados há um ano e sete meses. Mas é, enfim, é porque você ter nascido de novo pra ficar junto. Porque Deus me livre. Tem gente que fazer esse cuidado, tem negócio de namorar dentro d'água. Vai pro açude e olha lá, pra uma piscina, pra uma caixa d'água, vai pra uma escorra funda. Deus me livre. Mais um relatozinho. E o rapaz mandou. Eu fui pra uma excursão com a família do meu amigo. Comprei duas passagens. Uma pra mim, outra pro meu boy. Mas tinha brigado com ele. Ele não ia. Aí eu falei com outro amigo e ele disse que queria comprar o ingresso. Aí eu tentei vender, mas o menino não queria ir. No final meu ex foi e ficamos de boa. Voltamos e fomos como namorados. Chegando lá, ficamos no mesmo quarto. Eu, meu ex, meu colega e a irmã dele. Quarto que dava pra seis pessoas. Fomos almoçar e dormimos um pouco. Quando eu levantei, meu colega tava fazendo voo-voo com meu ex. Na mesma cama. Minha gente, vocês são bacharia, viu? Tua própria Cristina Rocha aqui. Eu tentei ir embora, mas era impossível. Porque não tinha ponto do ônibus. Isso foi em Morro Branco, perto de Canoa Quebrada. Cheguei em casa, os dois estavam ficando. Foram morar em Fortaleza juntos. O meu colega, ao chegar nesse condomínio, descobriu que meu ex tinha ficado com todo o prédio. No dia que eles chegaram de viagem. Final de tudo. Meu colega veio chorando, me pedindo desculpas. E falou ter começado a namorar com ele. Foi um surto. E descobriu que tudo aconteceu. Foi trágico. Na moral da história, eu fui livrada. Não. Na moral da história, você se envolve com um jeito que não devia. Porque esse amigo aí, vamos com calma. Tu tava namorando uma pessoa. A pessoa já não valia bosta. Porque tu brigou com ela. Porque se não tivesse brigado, é porque ela era uma pessoa de bem. Ou não. Brigou. Aí a pessoa diz, não, mas eu quero ir como teu amigo. Aí tu leva teu ex, que a ferida ainda tá aberta, como teu amigo. Vai dormir numa cama com teu melhor amigo. Que vocês tão indo pra um canto que é Babilônia e Chama. Né? Então é tipo assim. Aí o outro namora com o outro. Aí tu fica com raiva. E descobre que o outro era rapariga. Que tu já devia saber que a sua mãe era rapariga. Então, amor. Que a gente colhe o que a gente planta. É isso. Outra aqui que mandou pra gente. Eu estava passeando em Belém e marquei o cinema com o boy. Quando ele passou na minha frente, eu não reconheci ele. E acho que ele também não. E eu senti que parecia ele. Mas ele estava tão, tão diferente da foto que eu fiquei assustada. E já queria ir embora naquele momento porque me sentia enganada. Então ele começou a me mandar mensagem e eu fingindo demência. Aí ele passou de novo e eu levantei a mão. Tem que ser educado e não iria deixar o menino sozinho ali no vácuo. Ofereci de pegar o filme, pagar o filme e tudo. Aí tá. Na fila do filme, o menino fica mexendo o celular e diz que precisava ir e me abandonou. Ódio. E eu querendo fugir do menino, mas eu me senti mal. E ele me abandona no cinema. Eu queria morrer. Mais um caso pra você aprender a se valorizar. Porque quem mente em aplicativo merece uma surra de corda moiada. A pessoa bota que tem 1,80m, chegando lá tem 1,69m. A pessoa bota que tem 30 anos, chegando lá tem 48. Nada contra quem tem 48, mas tipo assim. O povo mente, mulher. O povo é danado mentindo nessas coisas. O povo bota que quer uma corra e quando chega lá é outra. Então, não vá pra esses aplicativos achando que aquilo que a pessoa... Ali é a pessoa contra ela mesma. O que ela disser você acredita. Não pode ser assim, não. Você tem que ir com as orelhas em pé. Olheira, olha. Eu tô com minhas orelhas em pé mesmo. Você tem que ir com a orelha em pé. Não pode. Se você não me valorizar. E com certeza você vai me perder. Tem que ser assim. Menina, que história tensa. Pois esse foi os dates que deram errado de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. O próximo é raivinha em breve. Um cheiro. E até o próximo vídeo. Uuuuh!